Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo pra gente falar sobre negócios, trabalho com cães, altos e baixos, o que a gente passa no dia a dia nessa profissão, né? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre persistência, porque persistência é um elemento fundamental. Não só no seu lado de trabalho em si com os cachorros, mas no seu lado de construção de negócio, né? De você construir a sua escadinha aí pra você conseguir viver fazendo o que você realmente gosta. Por que persistência é um ponto tão importante? No começo de qualquer negócio, todo mundo se vê diante da, muitas vezes, da mesma dificuldade, né? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Os primeiros meses são difíceis, eu não tenho cliente suficiente, a grana não tá dando, como é que eu posso fazer? Eu acho que quando a gente quer realmente alguma coisa de verdade, a gente luta por aquilo, da melhor maneira possível, com muita ética, com muita honestidade, com trabalho e muita dedicação. Mas, realisticamente falando, todo início de negócio é um risco. Claro que existe uma chance muito pequena de você ganhar o suficiente no início. Então, o que é que eu gosto de falar pra todos vocês? Tenham sempre um planejamento aonde, enquanto você tá construindo o seu negócio, você tem alguma outra coisa que já funciona. Seja um emprego fixo, seja um trabalho de meio turno, seja um outro trabalho de freelancer que você faz, alguma coisa que tenha uma injeção de receita pra você, enquanto você constrói o seu negócio. E essa é uma situação onde muita gente, às vezes, se depara e fala, nossa, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou dar conta de desempregos? Eu não tenho tempo? Gente, esse é o preço, tá? É o sacrifício que você tem que fazer pra, eventualmente, você chegar onde você quer. Todo mundo que construiu um negócio legal, que hoje vive de um negócio bacana, a maioria das pessoas tem que fazer isso, né? A menos que você tenha uma reserva de caixa grande, que você possa se segurar naquela reserva enquanto você constrói o seu negócio, que é uma situação de exceção, não é pra maioria, a maioria das pessoas tem que ter uma segunda fonte de renda. Então, às vezes, você vai ter que fazer um sacrifício de ter um trabalho e, no seu tempo, fora do seu trabalho, você construir o seu negócio. Você pode, se você quer começar como passeador, você pode ter um emprego fixo e fazer passeios em horários alternativos, seja no final do dia ou nos finais de semana. Se você pede cita, você pode começar fazendo esse trabalho de final de semana, nos fins de semana, ou hospedagens nos fins de semana, e assim vai. Claro que isso significa que vocês vão ter que abrir mão de muita coisa da vida pessoal de vocês, mas todo negócio se constrói assim. Principalmente quando você não tem tanta experiência, e eu sempre falo isso pra todo mundo que quer começar, principalmente na esfera de hospedagem pra cães e passeio, comecem com um cachorro de cada vez. Cada cachorro é um mistério, cada cachorro é uma enciclopédia, cada um deles tem todo o histórico por trás, e se você quer fazer um bom trabalho, é melhor você começar com um de cada vez do que você ter vários clientes juntos que você não necessariamente pode dar conta. E claro que pra isso você tem que ter uma segunda alternativa de fonte de renda, porque muito provavelmente você não vai conseguir pagar todas as suas contas com um ou dois cachorros, mas é assim que você constrói o negócio. É melhor você ter uma segunda alternativa de um trabalho que você não necessariamente goste muito, mas você vai fazer pelo sacrifício de ter aquela renda, pra que aquilo ali seja a base pra você ir construindo aos pouquinhos o seu negócio do outro lado, tá? É melhor você ter dois, três cachorros por mês, e entregar um excelente resultado pra esses três cachorros, pra que no mês seguinte você tenha, de repente, quatro cachorros, ou cinco cachorros. O mais importante é o resultado que você entrega. E pra você entregar um bom resultado, você tem que realmente saber o que você tá fazendo, e dedicar um tempo de qualidade pra cada um daqueles cachorros. Então, às vezes, é necessário a gente fazer outras coisas, é necessário você ter um outro trabalho por fora, ou fazer um freelancer por fora, ou ter um trabalho fixo por fora, ou trabalhar em horários alternativos e abrir mão do tempo da gente. Mas esse é o sacrifício que a gente faz, quando a gente realmente quer entregar um bom trabalho. Não tem uma expectativa de mergulhar numa nova profissão, principalmente quando vocês não têm tanta experiência nela, e esperar que surja dessa nova profissão, da noite pro dia, aquela renda que você realmente sonhou. Não é por aí, tá? Você tem que, de verdade, construir. E esse sacrifício vai valer muito a pena. Se vocês fizerem um bom trabalho, às vezes, num tempo não necessariamente tão longo, vocês conseguem já dedicar mais tempo a isso, aí, eventualmente, de repente, você pega um trabalho de meio turno, e vai encaixando o seu serviço cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, mas você precisa ganhar um mercado aqui, com qualidade, pra depois você sair do que você realmente não quer. Então, não dê um passo maior que a perna, e entendam que os sacrifícios vão ter que existir. Até porque, mesmo que você faça a total transição, e consiga, eventualmente, ganhar uma grana suficiente pra te manter exatamente no trabalho que você quer fazer, aí você já vai descobrir que, cada vez mais, a responsabilidade vai ficando maior. É o que eu sempre falo nos vídeos aqui. É não só a responsabilidade do trabalho que você tem com cada um desses cães, mas a responsabilidade administrativa do seu próprio negócio. Então, é importante você construir isso aos pouquinhos, até pra você se ambientar um pouco mais com essa posição, saber tomar as decisões certas, fazer os cálculos certinhos do seu negócio, entender que cada sacrifício é uma lição. Cada sacrifício vale muito a pena, e com certeza vai fazer com que você, na hora certa, chegue no patamar que você realmente quer do seu negócio. Esse é um outro tema que a gente vai bater bastante no nosso curso intensivo que começa em setembro. Se vocês quiserem saber mais, acesse o site em dogworkshops.com, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Vai ser uma oportunidade super bacana, a gente vai falar muito sobre essa questão de sacrifício, planejamento, e essas alternativas, na verdade, que são os degraus que você tem que ter nessa escadinha aí, pra você chegar onde você quer, em relação ao seu negócio. Tá bom, pessoal? Essa foi minha dica de hoje, espero que vocês gostem. Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.